Música Vamos começar falando de urbanização, a ocupação irregular, a energia clandestina, o famoso gato e também as ligações de água clandestinas acabam sendo uma porta para a entrada de doenças e também para aquelas catástrofes, que são os incêndios. Tudo isso é um problema gravíssimo, é um problema que a gente está acostumado a ver todos os dias. Desta vez, a reclamação vem lá do bairro Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus. Vem aqui comigo, Breno, confira. Aqui no Beco do Igarapé, no Amazonino Mendes, a situação é precária. Quando chove, as casas vão para o fundo. Água nas torneiras, só por meio de gato. Jessé, quantas vezes vocês já procuraram o poder público para tentar fazer uma ligação ou mesmo tirar vocês daqui? Não está nem com... está com uma semana que teve uma reunião aqui no Centro Social Ará. Eu, junto com o presidente do barco, sou o presidente dessa moradora daqui. E nós reivindiquemos, né, que já há muitos tempos devem reivindicando essa água. E essa água aqui, sei lá, só tem a terra desses moradores, porque nós fizemos coleta e comprimos os canos grosso. Mas eles mesmos não vieram fazer, não. Agora nós estamos reivindicando de novo que eles façam essa água aqui na beira do Igarapé, porque essa água aqui tem adoecido muitas crianças. Você vê que tem muitas crianças aqui e a maioria delas, de vez em quando, a gente está carregando para o pronto-socorro. Já do outro lado do Igarapé, o problema são as alagações. O nível da água, quando chove durante a chuva, chega mais ou menos aqui, mais de um metro. Quem mora deste lado fica desesperado. Como foi na última chuva aqui? Teve que tirar os móveis, sair correndo? A maioria perdeu-se tudo, porque ninguém tinha condições de salvar, de onde colocar. Olha, hoje eu já vim da Defesa Civil, foi lá. Se todos fizessem como eu faço, eu tenho quatro denúncias lá. Denunciando que a minha casa está se acabando, toda quebrada. Mas até agora eles não vieram aqui tirar vocês? Até agora não. Ana Elza, a senhora não aguenta mais morar aqui em Sapa, é isso? Não, nós não somos sapos. É preciso olhar por nós aqui nessa beira desse Igarapé, que nós não somos sapos. Não é por nós ser paraense que nós vamos ser esquecidos aqui. Porque nós todos escutamos o que o prefeito falou. Então não é por nós ser paraense que nós vamos ficar abandonados aqui na beira desse Igarapé como um sapo. E falar numa situação dessa, né? A gente viu ali que em algum ponto a pavimentação, né? Que a prefeitura em algum momento foi lá e fez aquela guaribada, fez aquele agar e tal. Só que os moradores estão numa área irregular. Fica até difícil para a empresa Águas do Amazonas ir lá. Coloca água, fica difícil para a Amazonas Energia ir lá e colocar o abastecimento de energia elétrica. Fica difícil para colocar postes. De qualquer forma, é um problema, Paulo, a França precisa de solução. Boa tarde, eu sou o Lima, telespectador. Telespectador, é um problema aí, é um grande problema, né, Wilson? Essa questão das invasões. É gravíssimo, é gravíssimo. A área ocupada de forma irregular, mas eu, daquela celeuma toda que houve em derredor do prefeito de Manaus, ele falou uma frase que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão muito forte, muito profunda, e eu dou razão a ele, é com relação às políticas públicas. Eu acho que Estado, município e o Ministério das Cidades, o Ministério do Transporte tem que se envolver com isso, sabe? Não basta só a gente falar na questão das políticas públicas. Até a Implube, eu acho que o Instituto deveria virar uma grande secretaria, sabe? Porque Manaus precisa disso, Wilson. Já tivemos 20 anos para se debater sobre isso daí. Todos tiveram oportunidade durante 20 anos, né? Todos, todos. Continuam aí no poder. Vamos precisar de mais 20 anos para discutir essa situação? Maldito. Os vigilantes estão querendo reajuste salarial. Eles estão lá na frente da supertenência regional do trabalho. É lá que está a família. Coloca a imagem aqui da Fabíola. Oi, Fabíola, boa tarde. Eles querem quantos por cento de aumento? Wilson, eles querem 16,74%. O salário base hoje do vigilante é de 654 reais. Se eles conseguirem esse reajuste, vai passar a ser 719 reais. O mês previsto para esse reajuste é o mês de abril. Só o que vem preocupando os vigilantes é a situação, a proposta feita pelos empresários. Nós vamos conversar agora com o Valber Souza, que faz parte da direção do Sindicato dos Vigilantes de Manaus. Qual foi a proposta dos empresários? Foi só a reposição do INPC. O INPC significa Índice Nacional de Preços. Qual é essa porcentagem? Hoje é em média de 5,80. E essa proposta vocês não querem? Não, porque não satisfaz a necessidade da categoria. Ano passado eles tiveram um reajuste de 9%, ficaram satisfeitos. Só que esse ano, agora o que eles percebem é que os empresários querem se sair da quantidade, no caso, do índice que eles estão propondo. E o que vocês vão fazer daqui para frente? Hoje à tarde, agora às 14 horas, nós temos mais uma rodada de negociação com o Sindicato Patronal, aqui na Superintendência Regional do Trabalho. E a partir daí nós vamos agendar uma nova assembleia com os trabalhadores na segunda-feira, lá na Casa dos Trabalhadores, na Rua Macílio Dias, lá no centro. Bom, nós vamos conversar com o Alcino Vieira, que é Superintendente Regional do Trabalho, que vai explicar melhor para a gente como isso funciona, né Alcino? Bom, é mês de abril o mês previsto para esse reajuste, só que os vigilantes estão se preocupando, eles estão em negociação, não é isso? Isso, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal, no artigo 114, inciso 9 e para o primeiro e segundo, então eles têm que esgotar todas as possibilidades de negociação. Então, depois dessa fase, eles vão eleger um hábito, e já elegeram, né, já chegaram nessa fase da eleição do hábito, que é a Superintendência. Lá eles vão buscar esse consenso, e se não houver esse consenso, então é que vai partir para a abertura do dissídio coletivo, onde vai ser julgado na Justiça do Trabalho. É, Alcino, o que dá para perceber é que acordo não foi feito, né? Os empresários fizeram uma proposta que eles não aceitaram. O que você acha que vai acabar acontecendo nessa situação? Na verdade, essa é a terceira reunião que eles vão fazer. E eles já avançaram em alguns pontos. Então, esperamos que, até o final, eles possam chegar a esse consenso e sair todos satisfeitos com a mediação da Superintendência. Então, o que seria melhor é realmente dos empresários reavaliarem a proposta, não é isso? Exatamente, até chegar no consenso e evitar o dissídio na Justiça do Trabalho. Então, está aí a situação, Wilson. Os vigilantes estão esperando aí uma melhor proposta por parte dos empresários para que os vigilantes passem a receber R$ 719,00 a partir do mês de abril. Wilson. Viola, eu estou comentando aqui com o Paulo França e me admirou saber que o vigilante ganha R$ 654,00. É um salário menor, ganha menos por mês do que aquele vendedor lá do Sinal, sem desmerecer a profissão de ninguém, né? É muito pouco, né, Paulo França, para o risco que eles correm. Wilson, inclusive, eu queria me solidarizar já com a categoria, porque você sabe que as empresas de segurança e esses profissionais, eles vêm preencher um vazio deixado pelo Estado. Então, por aí começa a história, entendeu? Quer dizer, eles estão todos os dias também no fio da navalha. Você viu recentemente aquele problema que houve. Pois é, mas tem aquele caso lá no centro, lá, que o vigilante, inclusive, puxou a arma lá e a arma falhou duas vezes, o cidadão levou um tiro na mão. E é um risco grande que ele corre. Fica a vida, né? Constantemente. Tem que valorizar a sociedade, tem que começar a valorizar essas pessoas, sabe? Tanto os policiais civis, militares, como o pessoal da segurança. Isso é fundamental, isso. Com certeza. E a gente está aqui na torcida, viu, Fabiola Gadelha? Vamos continuar acompanhando essa situação aí. Principalmente no grau de violência em que o nosso Estado se encontra hoje. Por isso que é mais preocupante, porque os bandidos não respeitam mais ninguém. Então, o risco é muito grande, com certeza, para esses profissionais. Muito obrigado, Fabiola. Obrigado também aos vigilantes. Obrigado aí, o superintendente regional do trabalho, sempre acompanhando e atendendo o nosso chamado. Até amanhã. Vamos continuar falando de urbanização. Lá no Zumbi, na Zona Leste, a dor de cabeça é com o esgoto. De acordo com a comunidade, ele foi construído de forma irregular. O esgoto fica numa parte mais elevada e aí, quando a água desce por conta da chuva, aquela água com mau cheiro, lava as residências localizadas nas partes mais baixas ali do terreno. Vem comigo, Breno. Confira. Nossa equipe de reportagem veio até a rua 3 de Março, no bairro Zumbi 1, para mostrar um problema que vem se arrastando já há oito anos. Se trata desse bueiro que vocês estão vendo aqui. Esse esgoto, depois que foi construído, ele desabou e essa água, com mau cheiro muito forte, vem derramando já há anos nas residências que ficam abaixo da rua 3 de Março. Os moradores estão aqui, os moradores que estão prejudicados já há muito tempo com essa situação, já fizeram várias reivindicações, mas até agora nenhum pedido foi atendido. Quando chove, minha preocupação é com a casa da minha mãe, olha aí como está. Está para cair. Com essa chuva, a gente não dorme mais preocupado, porque é um risco de desabar. A gente tem que trazer a minha mãe embaixo de chuva, a minha casa, para ela me sossegar. Tem que resolver isso. Não era para ter feito esse esgoto aqui, porque aqui a água infiltra, inclusive minha casa é logo aqui, infiltra por debaixo da casa, já lagou minha casa uma vez, porque fizeram isso aqui mal feito. Esse esgoto era para ser desse lado, fizeram desse lado e além disso, fizeram com a... Ficou baixo aqui no meio, então a água imposta e acumulou aqui nessa caixa, justamente por isso que estourou. É muito fedorento aqui, tem horas assim que vem dali do açougue ali, aí o sangue sai por aqui, outras coisas, sai tudo por aqui, e aí fica fedorento que só é isso. Dona Marisete mora lá embaixo, então toda demanda de água que cai desse esgoto vai para a sua casa. Para a minha casa. Isso há mais de oito anos que a gente vive nessa luta, porque eles vêm e fazem só um serviço público. Deixa eu lhe falar, se essa casa desabar, vai afetar a sua casa, né? A minha casa já derrubou o bolo do Ardo Bananeira, ainda tem uma, sei lá. Precisa ir lá ver o buraco que tá horrível, tá horrível. A gente percebe que isso aqui é fichinha para a Semif, Secretaria de Obras do nosso município, né? Rapidinho uma equipe resolve esse problema e vários moradores vão ficar beneficiados com isso. Com certeza, viu, Fabiola Agadelha, e às vezes o que a gente percebe é que falta boa vontade do poder público. Nós encaminhamos essa situação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela disse que vai mandar uma equipe ao local. Eu acho que não precisa mandar equipe, as imagens já mostram a realidade. Manda alguém para resolver o problema, né? Sai tão barato isso para a Prefeitura, não é caro não. E depois, o dinheiro que vai ser usado é o dinheiro do povo, é o dinheiro do contribuinte.